Olá malta sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje é domingo, estou de folga malta E como podem ver já estou aqui todo arranjado Porque o plano de hoje vai ser ir até a Leiria Convidei a minha colega do trabalho Lourdes para vir comigo E vamos até a Leiria porque está a ver lá a feira de Leiria Da feira da cidade E então como eu ainda não fui lá e hoje é o último dia de feira Quero lá ir dar uma voltinha e aproveitar um bocadinho da feira Por agora vamos então agarrar no resto das coisas Casaco, mal, etc E vamos então até a Leiria I'm buzzing, let's drink up, your death look like big fun Come on, let's get it on Like that one, fin gay song I'm stunning, you love it Come on, give me something I know that you want it Come on, give me something The night is young and so are we So maybe you should leave with me The night is young and so are we, baby The night is young, so let's have some fun If you love me right, yeah This could be the summer of our lives now, honey Give it to me like you know you should now, baby This could be the summer of our lives The summer of our lives The sun sets on fire, tell me your desires I'm not getting tired, baby Take me higher I'm stunning, you love it Come on, give me something I know that you want it I know that you want it, boy The night is young and so are we So maybe you should leave with me The night is young and so are we, baby The night is young, so let's have some fun If you love me right, yeah This could be the summer of our lives now, honey Give it to me like you know you should now, baby This could be the summer of our lives The summer of our lives Give it to me, baby, all night We can keep on dancing all night Give it to me, baby, all night Give it to me, baby, all night We can keep on dancing all night Give it to me, baby, all night Se inscreva no canal. 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 E de volta novamente a casa. Mas a malta já cheguei, já tomei um banho, já estive a desfazer um bocadinho a minha barba porque estava demasiado grande, tenho andado um bocadinho desmazelado com a barba e então ela estava a precisar assim de um toque para não ficar tão grande. Eu gosto da barba assim mais ou menos neste tamanho que está. Já me vesti também e só me falta passar creme aqui no rosto e voltar a sair porque hoje é domingo e tenho que dar aquela voltinha que só tenho mesmo os domingos para fazer. Com mirose para um bocadinho, quero ver ainda se bebo mais um cafezinho, dou uma voltinha e volto a casa a arranjar as coisas para amanhã porque já é dia de trabalho. Por isso, como eu já não tenho assim muito tempo e tenho que me despachar, vamos então passar creme na cara e vamos à rua, malta. By the way, malta, no rosto vou usar este creme aqui que se eu não me engano até foi a minha irmã que me aconselhou, ele tem UV para o rosto, tem um tom médio, não havia sem cor e então eu o comprei no tom médio e admito que estou a gostar muito deste creme, deixa a minha pele super sedosa e protegida contra os raios celulares. O que é uma coisa boa porque já não estamos a caminhar para novos e temos que ter todo um cuidado com a nossa pele, não é verdade? O que é uma coisa boa porque já não estamos a caminhar com a nossa pele, não é verdade? Música Ora então, estamos de volta novamente a casa e desta vez já não faço intenções de sair mais hoje. Já dei as voltinhas todas que tinha a dar, já passei no supermercado, já bebi café novamente e de caminho, ainda tive que passar na farmácia porque dei algum mal jeito ao pé ou torci o pé porque está-me a custar imenso andar e quando dobro o pé dói-me imenso, o que significa que dei um mal jeito no pé. Por isso, já passei na farmácia, comprei este pé elástico para ver se aperta o pé e não me dói tanto quando ando. Disseram-me também que esta fita de quinésio era muito boa para esse tipo de situações, também comprei e de caminho ainda comprei esta pomada para dores musculares que já usei uma vez e fez bastante efeito e então ataquei logo com tudo, malta. Porque amanhã é dia de trabalho e tenho que ter o meu pé operacional porque farto-me de andar no trabalho e então se me tiver a doer e a cochear vai ser um problema amanhã. Por isso, vamos até cá já com tudo, se não morrer do mal, morro da cura. Por agora vou então ver da roupa para vestir amanhã, vou arranjar a mochila do trabalho, vou ver do jantar que by the way vai ser losanha, tenho uma losanha ali no congelador e vai ser isso mesmo e depois é ver um bocadinho de televisão e dormir porque o despertador amanhã toca às 5h30 da manhã e então esta semana estufas amanhã vai doer, portanto tenho que dormir cedinho. Por isso, malta, como não vou fazer assim mais nada de especial, vou-me despedir de vocês, vou dar este vídeo por terminado, espero que tenham gostado deste vídeo e já sabem, quanto a nós estamos em encontro marcado, quanto? No próximo vídeo, por isso, boa semana, malta!